Fala galera, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do sistema digestório dessa vez direcionado ao estômago nesse vídeo daqui vamos focar basicamente na anatomia descritiva e na anatomia topográfica nos demais a gente termina o que faltar da anatomia fala da histologia e também da fisiologia do órgão beleza? então se tem interesse já sabe aguarda só a vinheta e pode saltar então pessoal, recapitulando em poucas palavras nós tivemos a ingestão do alimento pela cavidade oral onde ocorreu uma digestão física intensa e uma digestão química inicial quando passamos a chamar o produto dessa digestão de bolo alimentar esse bolo alimentar então foi degutido e foi transportado através do tórax através dos movimentos peristálticos pelo esôfago até chegar no estômago e se você não assistiu aos vídeos anteriores da qual detalhamos cada etapa até aqui aí estão os vídeos de boca até o esôfago que estão disponíveis para quando você quiser assistir mas agora é hora de focar completamente no estômago o estômago nada mais é do que uma dilatação do canal alimentar com uma grande capacidade de distensão que alguns livros trazem que tem um formato de J e olhando assim até que realmente é uma boa comparação porém é bom ressaltar que esse formato possui variações em indivíduos e é completamente influenciado pela movimentação do diafragma na respiração e também claro pelo conteúdo no seu interior e como eu disse o estômago tem uma grande capacidade de extensão vazio ele tem uma capacidade por volta de 50 ml praticamente porém ele é capaz de se expandir até um volume de 2 ou 3 litros afinal né de vez em quando ele tem que lidar com aquelas 30 fatias e 2 refrigerantes de seu rodízio de pizza de sexta noite ou aqueles 2 pratos de feijoada do domingo que você ainda complementou com o sorvetinho e assim era uma vez esse formato de J e agora temos um possível ponto que precisamos desfazer que é a noção popular que você ainda pode ter que barriga é seu estômago ah como assim? não se passa de besta quantas vezes você já escutou alguém dizer que tacatou no estômago enquanto passa a mão por todo o abdome pois é você mesmo já pode ter feito isso por isso precisamos ver onde finalmente se localiza esse órgão tão injustiçado a imagem por si só já ajuda mas para localizar corretamente o Gray traz da seguinte forma ele é situado no abdome superior estendendo-se do quadrante superior esquerdo para baixo, para frente e para a direita sendo assim considerando as regiões da semiologia que também tem vídeos no canal ele está disposto no hipocôndrio direito epigastro e mesogastro que também você pode encontrar como região umbilical então a partir de hoje parou essa conversa de colocar a culpa de qualquer desconforto no abdome nele beleza? e aproveitando vamos ver logo quais são as relações do estômago com as outras estruturas acompanhe pelas imagens que como sempre vai te ajudar de forma simples anteriormente nós temos o lobo lateral esquerdo do fígado que ainda iremos estudar o diafragma também faz parte dessa relação o colo o aumento e a parede abdominal anterior já posteriormente nós temos o pâncreas o colo transverso o pilar esquerdo do diafragma o baço a artéria esplênica o ápice do rim esquerdo e a suprarenal esquerda está tudo aí nos slides caso você queira copiar mas pera um momento Diego eu já ouvi falar de tudo que você citou mas o que é desse tal de aumento que está aí também? se você se identificou com essa situação calma o aumento é uma prega peritoneal e eu acho que eu acabei de piorar novamente vamos com calma o peritônio é a maior membrana serosa que possuímos no corpo que é formada por células mesoteliais achatadas e reveste tanto a parede abdominal que chamamos de peritônio parietal assim como diversas estruturas abdominais que chamamos de peritônio visceral e aí dessa membrana temos pregas com o aumento maior e o aumento menor se vocês quiserem eu posso fazer depois um vídeo apenas para poder falar sobre isso sobre o peritônio sobre o aumento por aí vai mas agora para não fugir do propósito do vídeo eu vou seguir com o estômago e aí eu fico esperando vocês comentarem aí se vocês querem ou não e já aproveita para já deixar logo o seu curtir no vídeo beleza? e agora retomando para a gente fechar essa parte macroscópica eu acho que fica faltando basicamente a gente abordar divisões do estômago e um pouco da parte interna que a gente isso aí a gente pega e detalha lá na histologia mas quanto a divisão é algo bem tranquilo nós temos duas incisuras duas curvaturas e quatro regiões que apesar de serem divididas por linhas arbitrárias elas possuem algumas características próprias sejam histológicas ou fisiológicas logo eu vejo que é uma divisão que vai ser válida e não é só para poder complicar sua vida e vamos ver com calma as curvaturas são as mais óbvias nós temos a curvatura menor que como pode ver ela é côncava e a curvatura maior que é essa de cá que é a convexa não dá para atrapalhar quanto a isso mas aí quanto ao restante que é a divisão vamos voltar para o nosso trajeto o trajeto do alimento a gente veio do esôfago e chegamos na junção esôfago-gástrica a região adjacente ao ósseo que dá acesso ao estômago é chamada de região cárdica e se nas curvaturas não tinha como você atrapalhar porque era meio óbvio o que era curvatura menor o que era curvatura maior aqui já começamos com uma daquelas situações que eu gosto de repetir o nome para garantir você não ir repetindo alguma besteira por aí cárdica não cardíaca não tem nenhuma região do coração no seu abdome o nome cárdia inclusive se deve a proximidade do coração com a região mas estar próximo não significa ser ele então por favor não vai se atrapalhar por aí e dizer que assistiu no vídeo daqui afinal você tem que complementar também com as referências bibliográficas beleza então tanto a região se chama de cárdia ou região cárdica como você preferir assim como o ósteo se chama de ósteocárdio e a incisura que se encontra na região entre o esôfago e o estômago adivinha só chamamos de incisura cárdica fechado e aí se a gente passar uma linha reta dessa incisura cárdica até a curvatura maior nós temos a região do fundo e mais uma vez o anatomista quer ferrar sua vida se você nunca tivesse visto isso e eu te perguntasse o que para você era o fundo do estômago sem legendas provavelmente por intuição você iria dizer que seria a região mais inferior afinal o fundo do poço é lá embaixo o fundo do ônibus é lá atrás e por aí vai mas no estômago não o fundo é em cima então como eu estou aqui para poder te ajudar você vai lembrar do seu ônibus imaginando que ele seguiu pelo canal alimentar e empacou aqui então se ele tentou seguir e parou nessa posição o fundo agora sim está para cima fechou? agora vamos para a terceira poção que é o corpo ela é delimitada superiormente pela cárdia e pelo fundo e inferiormente traçamos uma linha da incisura que agora é incisura angular até uma inditação da grande curvatura e aí podemos chamar essa região entre a cárdia o corpo e essa linha entre a incisura e a grande curvatura novamente como corpo e tem alguma coisa para poder chamar atenção aqui? não pode ficar tranquilo no máximo ressaltar que essa é a maior região do estômago mas acredito que dá para você ver isso pela imagem assim enfim chegamos à quarta e última região que é a região pilórica mas já adianto que ela é subdividida tem duas o antro pilórico e o canal pilórico não se estressa bora com calma o antro é a poção mais alargada dessa região que se inicia dessa última linha que traçamos da incisura angular e ela vai até o sulco intermediário como você pode ver na imagem já o canal pilórico será a última poção ela vai se estender desse sulco e se estreita até chegar no ósseo pilórico que é o que dá acesso a primeira poção do intestino delgado que é o do adeno e nesse ósseo pilórico nós temos um anel muscular bastante espesso que irá regular o esvaziamento gástrico como veremos lá em outro vídeo quando abordaremos a fisiologia gástrica e aproveitando esse gancho para a gente poder fechar esse vídeo vamos só dar uma olhadinha no interior do estômago pois como eu disse vai ser melhor detalhado no vídeo de histologia então se fizermos por exemplo uma endoscopia digestiva alta veremos que a mucosa gástrica é repleta de rugas de pregas sendo que no corpo essas pregas são mais evidentes afinal como eu disse lá no início o estômago ele tem uma grande capacidade de distensão como veremos uma grande função do estômago é justamente de armazenamento então quando o alimento preenche gradativamente o órgão essas pregas gástricas tendem a se reduzirem ou seja vai se esticando as paredes do órgão a coloração em grande parte é marrom avermelhada podendo ser mais rosa na região pilórica segundo as referências beleza galera e agora sim pronto fechamos então a parte da anatomia descritiva do órgão e na próxima parte veremos aquela parte mais decoreba de vascularização e inervação porém desde já já te prometo que farei o máximo para organizar de uma forma que facilite para você fixar então enquanto isso você já sabe se esse vídeo daqui já te ajudou pelo menos um pouquinho clique em gostei para me dar esse feedback se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e dá aquela força para divulgar o canal e compartilhe esse vídeo com os amigos nas redes sociais críticas e sugestões como sempre nos comentários do youtube no facebook ou no instagram do canal que está logo abaixo na descrição então até a próxima e fui tchau tchau tchau